O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos e com avanços, como a lei que garante a crianças e adolescentes o direito de serem educados sem castigos físicos, conhecida como lei da palmada. E os conselhos tutelares cuidam do cumprimento dessa lei e de outros direitos. Veja agora na reportagem. Essa jovem de 14 anos convive com várias marcas deixadas pela infância turbulenta ao lado da mãe. Aos 8 anos de idade, ela era obrigada a tomar conta da irmã mais nova, na época com 3 anos, e fazer faxina na casa. Ela saia às 6 horas da manhã para trabalhar, deixava o recado do que eu tinha que fazer, do que eu não tinha. Se eu não fizesse, eu ia apanhar. Aí teve um dia que ela saiu para a rua, começou a beber muito, voltou para casa e ela começou a me bater sem motivo. Para mudar histórias como essa de violência contra a criança, há um ano entrou em vigor a lei da palmada, que garante aos menores o direito de serem educados sem o uso de castigos físicos. A lei da palmada é a alteração mais recente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela determina que os pais ou responsáveis que baterem em crianças ou sujeitar os menores a tratamento cruel ou degradante, devem ser encaminhados a um programa de proteção à família, passar por um tratamento psicológico ou psiquiátrico e ainda levar uma advertência. A lei também afirma que a União, os estados e municípios devem atuar juntos na criação e execução de medidas para coibir o uso de agressão e divulgar maneiras não violentas para educar menores de idade. Uma criança que cresce sem violência, ela não vai reproduzir essa violência, essa agressão na sua vida infantil, na sua adolescência. Um bom diálogo a gente consegue muito mais a educação, existem muito menos traumas, também um bom diálogo. Não adianta gritar, não adianta discutir, não adianta ameaçar. Então, uma boa conversa com essas crianças, a gente consegue muito mais resultados. Mesmo depois das agressões que sofreu da mãe, o sonho da jovem que entrevistamos no início da reportagem é virar modelo e voltar para o interior da Bahia para ajudar a família. Enquanto esse dia não chega, ela pede mais amor na relação entre pais e filhos. Que os pais possam ter paciência com seus filhos, amor, dar carinho, dar tudo o que eles precisam. A mãe de Michele conseguiu na justiça a guarda dos três netos com idade entre 5 e 9 anos. Inconformada, ela procurou ajuda no Conselho Tutelar para reverter a situação. E conseguiu. Além de provar que estava disposta a melhorar a criação que dava aos menores, ela teve apoio para conseguir vaga para os filhos na creche e na escola. Se não fosse pelo Conselho, talvez meus filhos não teriam estado com a vaga hoje para estudar. A Conselheira Tutelar acompanhou o caso da Michele desde o início e comemora os resultados. É um trabalho que a gente vê que ele não é feito da noite para o dia. É um caso acompanhado há muito tempo e que hoje vem dando muitos resultados bons dentro do Conselho Tutelar. A figura do Conselho surgiu a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora completa 25 anos. Segundo o Estatuto, cada Conselho deve ter cinco integrantes escolhidos pela comunidade. Neste ano, pela primeira vez, a escolha dos Conselheiros Tutelares será feita no mesmo dia em todo o país, 4 de outubro. Os Conselhos Tutelares são os zeladores de direitos humanos de criança e adolescente. Ao mesmo tempo também que eles possam ser chamados de fiscais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre que uma criança ou adolescente tem o seu direito ameaçado ou violado, ele vai identificar esse direito e imediatamente ele vai requisitar a rede de serviço aplicando uma medida de proteção. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que deve haver um Conselho Tutelar em cada município e estabelece o parâmetro de um Conselho para cada 100 mil habitantes. Há hoje no país 5.956 Conselhos Tutelares e segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, serão 6 mil até janeiro do ano que vem. A Secretaria de Direitos Humanos desenvolveu um projeto arquitetônico de Conselho Tutelar, para que os conselheiros possam ter um lugar confortável para trabalhar, para atender, mas que a criança e adolescente possa se identificar nesse lugar no Brasil como uma identidade, como um conceito. Quando qualquer criança e adolescente passar em frente um Conselho Tutelar e ver aquele modelo, essa criança e esse adolescente possa dizer olha, esse é o meu lugar de proteção, esse é o lugar que protege meus direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto